Voltamos aqui ao Mavimax, agora eu tenho que ir a dirigir-me até... Põe isto... Isto fica aonde? O ponto verde fica aonde? Tem aqui tantos pontos verdes? Nem eu sei... Isto é o ponto azul... Tem que ir para a rua ver onde é que é... Já nem eu sei... Não sei, vamos... Vou ter que ir para o carro... Vou falar nisso... É uma oficina... O que é com o Mavimax? Vai, que eu deixo... Primeiro... Já já vou com isto tudo? Tá bem... Hum... Oficina... Não... Já tenho... Isto aqui é que me interessava... Pô, eu quero andar mais... Agora vamos aqui, ó... Já não tenho... Mas... Não tenho, mas... Faz mal... Eu queria pôr um motor... Já pôr outro... É... É... Mas eu não sei... O ponto verdor... O rapaz... Por aqui... É aqui... É aqui... É... 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 Mas eu acho que sim... É... Eu acho que não tenho isso... É o que é... mínimo 6... Ei, ei, ei... Larga... E no larga... E no larga! Larga! Deslarga! Resulta! Não há outra saída! Não há outra saída! Não há outra saída! Não há outra saída! É o que eu parei ali? É o que eu parei ali? Né? Bem, eu parei ali! Está uma vila! Não podemos ir! Não há alternativa! O que é isso? O ledslinger, pegue a gravel! Stay put. E as polícia, cara, gente. Apenas um. Ah, tá. Esquece. E aí Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Letra vira um carro! Chega! Vai embora! Os cães aqui são perigosos, para ir para os gajos que estão armadilhados até os dentes. Há de estrada. Onde tu queres ir? Temos outra? Vamos ver o que é que está por aqui. É um barulho esquisito. Não sei o que é que está por aqui, mas aqui é só areia. Isto é uma estação de... Umas bombas. É, gente, ela está aqui. Não tem nada. Isto é um símbolo. Tem algo que... Entraço. Não tem nada. Ah, porque aquele sangue está ali, né? E o que está chegando aqui? Ah! Un sistema que a gente quer trazer para eles. Ah, umches curto. Okay. Opa, acho que tem o seu mundo aqui, já tem aqui qualquer coisa, quem esconde ali, ratos, tem ali uma escada, é rapaz, não dá pra. Não, não dá pra, não dá pra. Não sei o que é que este buru está aqui de fundo e vem terreno, 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 terreno. Não faço a mínima ideia do que é este buru terreno, 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 mas pronto. Esquece de abrir buracos ou o quê? Ah, sim. Esquece. O que é que está ali a arder? E aí, epa! Já foi alguma sucata. Mas já tem aqui um esconderijo. Abri esta porta aqui, esta mala, que é mais sucata. Aqui é um livro. É... Gerire... Nós todos pensamos que o survival fosse um descanso. Tem muito poucos que atravessam o caminho. Vamos ir embora. Deixa eu ver o gás que eu para aqui. Olha o cartucho que eu não tinha visto. É, agora ali a escada. Já não tem mais nada. Vamos embora. As pessoas aqui não tem nada, mas tem por baixo. Os gás fazem escavações e estão por baixo. Os ratos. Os ratos. Vamos embora. Olha aqui em cima mais uma coisa para a gente. Hum? Não. Vamos para a senhora aí. E aqui. E também não. Vamos embora. Vamos embora. Essa é toda. Isso deve ser. A torre. Um beco branco para aquelas toneladas de fogo. Vamos embora. Quem tem. Não havia um. Não, não havia um. Acabaram quem são. Meu Deus. Aqui nos pequenos. A harpoon está pronta, santo. O que é isso? Esse espelho místico? Que tipo de templo pagã que me levou? Focante. Estamos aqui para as luzes. Pois. Só vai! Eu preciso... Tu sabes, é muito. Uau! É! Fogo, o que é isso? Será que eu posso entrar para aqui com o carro? Aviso, torne a... Ah, tem que ir com o carro! Pronto! Tu me andas? Já não vais ficar sozinho! A cena é que está a parar, não é? ... ... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, mas eu aqui já não tenho saída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 isso não é certo, não é certo. Então, eu vou voltar para o Mopasense e o seu caixão. Isso provavelmente seria o nosso grave. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eu tenho que andar com o carro com essas bombas todas aqui. É que o carro não pode mexer muito, senão... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que estar aqui Olha ali outra Não pode ficar delas É que isto aqui dá ao cabo da carroça Uma boa pra cá gente Se calhar Se não pudermos abaixar a porta Nós não iríamos mais Não faz isso Estou aqui Oh, mas corre Eu sinto os olhos raros em nós Em ela Está bem homem, tem calma Não estresse já Estou ali, deixou estresse Vamos ouvir como é que vai ser Já estás estressado Por que eles atacam? Não sei Pregunta-os Aventaram as pernas alguma coisa Não achas? Já tens mais sucata, não tens? Já tens mais sucata, não tens? Tchau 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 Um bocado de defesa Se não Os vésperos de cada vez estão ficando mais brutos Se não preparar um bocado de defesa do Estamos um bocado condenados com isto. Se calhar estão. O que tu achas? É preciso ter calma, não é? Com a calma se faz tudo, não é? Às vezes. Eu tenho que ir para ali, tudo bem, mas tem aqui um espaço tão grande. Deve ser onde é que passar com o carro. Vamos sair daqui então. Põe, vamos a ver se é que eu sei mexer daqui. Calma. Mas que devagar, porque isto está cheio de armadilhas. Eu vou escolher aquele bocado e vou pensar que o carro virasse ali à frente. Acho que não virou. Eu pensava que o carro... Pensava que o carro fosse... Então, e agora para cá onde é que é? Para cá onde é que a gente vai? Para aqui? Espera lá. O que temos ali? Eu sei que não é, hoje tu és. Eu sei que não é, hoje tu és. Eu não vou escolher para ali. Eu não conheço aquilo. Tem um carro que está assim... Eu não estou assim tão bom para andar em lutas. Eu não tenho um carro assim tão bom para andar em lutas. Ainda está fraco. Isto é uma área. O que é que será isto? Isto é uma área. O que é que será isto? Estou em um lugar. Estou em um lugar. Estou em um lugar. Estou em um lugar. Estou em um lugar de alas. Estou em um lugar. Agora está em um lugar. Vamos lá. Até encontrar o que estávamos. Vamos lá. Encontra os vultos. Foda-se. O que é isso? O que é isso? Não sei quando é que eu vou, mas isto não está a ficar muito famoso para o meu lado. O que é isso? 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 Tem coisas de áreas escuras, eu sei. Não precisa estar-me a dizer. Ah, meu pai já vai. Aqui não tem águas sanitas? Não. A grande arma e deixe de começar. Mais chugada. Exatamente. Um olho. Assim, um conjuntor. Eu não sei para onde é que... É preciso ou mais piscar aquelas luzes? Não sei se... Isto é um bocado um avião. Agora eu vou atirar outra vez. Então isto eu vou até achar de ideia. Agora eu vou por aqui. Não? E já sei alguma coisa. Só tomas do carro, mas tem que voltar lá para trás outra vez. Agora eu vou por aqui. Eu dou que esta volta toda só para voltar lá para baixo. Água. Agora eu não preciso. Agora eu não preciso. Agora eu não preciso. Eu não preciso. Onde você está indo? Já sei. Pergunta. É só um monte de maniquins. É. A barriga. Tem que estar por aqui. Pois é. Isso é por aqui. Eu não vejo mais nenhum sítio. Se vejo mais um sítio, não. Só vejo o gajo a fugir. Mas tens que sim. Tem as minhas dúvidas. Então eu vou verモ Giant seixu. ando agora aqui. Minha. 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 Minha.